Olá meus amigos, hoje trago para vocês brigadeiros, os famosos brigadeiros de chocolate, vamos colocar num tacho uma lata de leite condensado, vamos colocar uma colher de sopa de manteiga, vamos colocar duas colheres de cacau em pó, 60 gramas de chocolate em tablete e vamos mexendo todo este preparado em lume brando até que derreta e forme o pão de estrada. Agora o que é que eu quero dizer com isto é que até despegar das paredes, até o todo é preparado, descoar das paredes e nós consigamos ver o fundo do tacho, vamos mexendo, sempre em lume brando para que não queime e para que cozinhe também todos os ingredientes. Olha só, já está chegando a um ponto que começa a engrossar, vamos continuando a mexer sem parar para que não queime, não queremos que aconteça nada aos nossos brigadeiros, já está querendo aquele ponto desejado, ele já começa a descolar da parede do nosso tacho, vamos deixar aqui um grosso mais um pouquinho, já conseguimos ver o fundo do tacho, o ponto de estrada, como podem ver na imagem, vamos agora colocar a nossa mistura numa tigela, vamos levar ao frio, assim que estiver com uma consistência, possamos moldar os nossos brigadeiros, agora já temos aqui a nossa massa para os nossos brigadeiros, vamos formar uma bolinha, vamos passar um pouco de óleo com os dedos nas nossas mãos para que seja mais maleável, vamos pegar uma bolinha, vamos passar pelas nossas, temos aqui as nossas bolinhas coloridas, e vamos passar assim, vamos colocar numa formadinha para brigadeiros e vamos fazer mais um de chocolate granulado, vamos moldar, vamos moldar, uma bolinha, vamos passar pelo chocolate, temos chocolate granulado, vamos fazendo este movimento, ou com a ajuda de uma, duas colheres, ou assim, vamos dar uma ajeitada, um pouco mais redondinho, temos brigadeiro de chocolate com granulado, vamos fazer em todos, podemos utilizar também com coco ralado, também fica muito bem, nossos brigadeiros, vamos margulhar o nosso brigadeiro no coco ralado, fica também muito gostoso, vamos colocar numa forminha, quanto mais pequenino, mais saboroso, e mais um brigadeirozinho, já temos aqui os nossos brigadeiros todos empratados, espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje, e até uma próxima receita!